O Maranhão é o terceiro estado com o maior número de queimadas do Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e perde apenas para Mato Grosso e Pará. Os dados apontam 10 cidades líderes no ranking de focos de incêndio, que são elas Grajaú, com 1.013, Mirador, com 812, Balsas, com 709, Barra do Corda, com 377, Fernando Falcão, com 305, Genipapo dos Vieiras, com 264, Alto Parnaíba, com 246, Carolina, com 213, Riachão, com 196, e São Raimundo das Mangabeiras, com 187 focos de incêndio. Nestes primeiros oito meses de 2014, 8.199 focos de incêndio foram registrados no estado do Maranhão. Só nos primeiros 20 dias de agosto, já foram 3.743. O Corpo de Bombeiros em Caxias atende cerca de 5 chamadas por dia, o que significa 150 focos de incêndio por mês. Então, diariamente, o Corpo de Bombeiros está atendendo a diversas ocorrências de incêndio em vegetação. Diariamente, a gente atende, em média, a 5 ocorrências de incêndio em vegetação. De acordo com o aspirante, existem leis que caracterizam o ato de provocar incêndios como criminoso. A Constituição Federal afirma, no artigo 225, que o causador de dano ao ambiente será responsabilizado. E a Lei Federal, número 9.605, de 98, afirma que é crime causar qualquer tipo de poluição. Diante dessa realidade, o Corpo de Bombeiros deixa um alerta. O recado que o 5º GBM faz é que, como se trata de um período de estiagem e a falta de chuva ocorre, então o que a gente pede é que se evite a fazer queimadas em entulhos, em lixos, principalmente próximo a BRs. E, caso ateie fogo, seja de uma maneira controlada, utilizando aceiros ou alguma medida preventiva, caso o fogo fuja do controle. Denúncias podem ser feitas pela linha verde do IBAMA, pelos telefones 98 32 31 30 70 para a capital e 0800 61 80 80 para o interior do estado. A ligação é gratuita.